Neste sábado, dia 27, às 19 horas, eu estarei fazendo uma live no meu canal do YouTube aberto a todo o público falando sobre o conhecimento gnóstico. Há muito tempo as pessoas pedem para fazer essa live, então dessa vez eu vou fazer compartilhando a minha experiência em que ensinei, em que estudei e continuamos estudando sempre, aprendendo esse conhecimento, compartilhando com você. Você que já conhece um pouco, você que não tem a mínima ideia do que é exatamente, então está aí o convite aberto a todo o público no meu canal do YouTube. Procure no Google, o Berdan Pires Canal do YouTube. 19 horas deste sábado, dia 27, falamos então sobre gnose. Até lá.